E antes de falarmos sobre o padrão de chuvas vigente no Brasil em anos de reunião, eu peço a você que se inscreva no canal Físico e Meteorologista, ative as notificações, assista os vídeos, compartilhe, comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Esse importante projeto que o objetivo é levar conhecimento de Física e Meteorologia e também apresentar os resultados de estudos realizados pelo Estudioso do Clima e de várias áreas da Física Rodrigo César Limeira e também os resultados de pesquisas realizadas por institutos de pesquisas e outros estudiosos. Dessas duas vertentes do conhecimento científico, a Física e a Meteorologia, com o objetivo, mais uma vez, de gerar cidadania e bem-estar à população. Então, pessoal, em anos de reunião, a precipitação vigente no Brasil e mais comum é aquela que ocorre na forma de pancadas localizadas, intensas e de curta duração, os chamados temporais. A chuva em anos de reunião é diferente daquela que é observada em anos de laninha, onde a precipitação é mais contínua, abrange de uma só vez uma área maior e assim por diante. Então, o padrão de chuva que é mais comum em anos de reunião é o padrão de temporais. Onde essa chuva cai, pode armazenar água de forma significativa em grandes reservatórios. No entanto, é uma precipitação que cai de forma mais esparsa, mais irregular. E é muito típico em anos de reunião, o que o homem do campo chama de chuva de manga, que é aquele tipo de precipitação provocada por cúmulos nimbos individualizados, que cai num local e, alguns quilômetros adiante, a chuva não cai. Até um próximo vídeo.